Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, no vídeo de hoje irei indicar para vocês 8 sites e aplicativos 100% legalizados para que vocês possam assistir filmes e séries gratuitos, lembrando que todos eles tem propagandas, infelizmente. Então, bora para o vídeo. O primeiro na lista é também um dos mais antigos servidores de stream gratuito, Pluto TV, criado em 2013, disponível para vários dispositivos como, por exemplo, smartphone, smart TV, TV Box, Fire TV, navegador e etc. Funciona bem em todos os dispositivos, mesmo para quem tem banda larga com velocidade mais baixa, variedade enorme no catálogo de filmes e séries, a maioria dublada. O ponto negativo, propagandas excessivas. Pluto TV pode ser um pouco complicado para iniciantes que estejam usando em dispositivo, como, por exemplo, o Fire TV, Smart TV e TV Box. Vix está disponível em várias plataformas. Foi lançado em 2021 como Prende TV. Quando funciona, ele se destaca pelo seu vasto catálogo, incluindo conteúdo nacional e internacional, com visual bonito e elegante. No navegador é onde ele apresenta o melhor desempenho. O ponto negativo é que ele funciona quando quer no Fire TV Stick e TV Box. Mesmo com o número de propagandas acima da média, vale a pena baixar se você não quer assinar um pacote de stream. Ele entra como um brinde nessa lista, pois não trata de um aplicativo de stream. O Internet Archive, ou arquivo de internet na tradução direta, foi criado em 1996 para preservar a história da internet, onde qualquer usuário registrado pode fazer upload de qualquer conteúdo, desde que seja conteúdo multimídia, ou seja, vídeo, print, foto, etc. A vantagem disso é que vários usuários colocam filmes, séries e você pode assistir ou baixar quando quiser. Infelizmente, ele só funciona em navegador. O Libreflix é um serviço de stream independente, fundado em 2017. Disponível apenas para Android e Windows, uma observação, você não encontra o app na Play Store. Outro aplicativo que você encontra de forma gratuita e sem cadastro é o Runtime. Ele se destaca pela fluidez do seu menu e a organização do seu catálogo de filmes e conteúdo ao vivo. É, ele tem algum conteúdo ao vivo, só que daquele jeito que você sabe, né? Um pior que o outro. Mas, a vantagem dele é que ele tem muito conteúdo dublado. Isso ajuda demais. Ele está disponível na loja de aplicativos da Amazon, inclusive. Disponível em várias plataformas, o FilmZing é um aplicativo de stream focado em filmes americanos, sem áudios ou legendas em português. Bacana para quem gosta de filmes com áudio original. Focado em filmes americanos, o Amazing Classics é exclusivo para o smartphone com sistema operacional Android, incluindo o Fire TV Steam. Infelizmente, a maioria dos filmes não tem legendas em português. O número de propagandas no aplicativo é excessivo, mas está aí para quem gosta de filmes clássicos.